E o melhor é que você não precisa nem pagar, nem contratar ninguém para fazer algo desse tipo ou ainda algo assim, que você pode fazer 100% sozinho ou pelo menos usar o que você aprender aqui para capacitar a sua equipe, o seu time para produzir mais. Ou seja, aumentar a densidade de talento per capita que no final ajuda você a aumentar o seu faturamento, mas não os seus custos fazendo sobrar mais para o seu bolso no fim do mês. E o que mais me assusta é que pouquíssimas pessoas fazem isso mesmo sendo tão simples e com ferramentas gratuitas. Mas calma que a gente vai resolver isso agora mesmo. Caso você não me conheça, aqui quem fala com você é Bruno Piccinini e eu já vendi mais de 8 dígitos online. Isso enquanto visitava mais de 70 países ao redor do mundo e na maior parte desse tempo nunca tive mais que um colaborador fixo todo esse tempo comigo. Semana passada eu palestrei no evento do Wendell Carvalho, o evento exclusivo dele para mentorandos e lá eu falei de um dos conceitos, um dos fundamentos, digamos, primordiais para a gente ter na hora de usar a inteligência artificial dos nossos negócios. E este é imaginar como se você tivesse no ático da sua casa o Einstein. E o Einstein com um MacBook Pro com acesso à internet. Tendo uma pessoa assim, por que você não consultaria esta pessoa para te ajudar a fazer qualquer coisa? E a maioria das pessoas não faz isso, sendo que os modelos mais avançados, tanto, por exemplo, como o ChatGPT, Cloud e outros, hoje já são gratuitos na maior parte. Então, isso que eu quero mostrar o que eu fiz, com alguns exemplos práticos do que eu fiz, por exemplo, que eu usei o Cloud na maior parte das vezes, você pode fazer também com o ChatGPT, mas eu gostei mais daqui como performa, como responde, e eu achei mais fácil simplesmente usar. Mas é uma decisão de cada um. Então, eu vou mostrar alguns dos exemplos do que eu fiz, só para você entender a lógica de como você pode criar e fazer qualquer coisa usando ferramentas gratuitas que você tem hoje. Se, no momento, eu tenho um Code num plano pago, só para fazer mais rápido e ter um limite maior, mas mesmo no plano gratuito, você pode fazer a mesma coisa, porque tem isso aqui que eles chamam de Artifacts, que ele te coloca o código aqui, você pode até fazer um preview de como está funcionando. Isso também está disponível na versão gratuita, beleza? Então, como é que funciona? Sério, é super simples. Mas a maioria das pessoas, ou porque tem essa trava, digamos, ainda que não consegue entender, que é como se fosse uma pessoa super inteligente para consultar a qualquer hora, não usa dessa maneira. E faz o mais difícil sozinho, que é pensar. Então, o que eu fiz? Aqui, por exemplo, eu queria, na nossa página aqui da Arus, que tem, por exemplo, estes planos aqui, tem tanto os planos mensais como anuais, como você pode ver aqui embaixo. E eu queria uma maneira, porque na ferramenta que eu uso, que se chama Great Pages, eles não têm isso aqui para fazer esse botãozinho aqui, que era o que eu queria fazer, que quando eu clicasse, ele trocasse o resto. Se eu fosse fazer por conta, eu não sei fazer. Se eu fosse mandar para um designer fazer, não sei quanto tempo ia demorar. Porque eu tenho um canal de inteligência artificial, eu decidi fazer por conta própria. Mas, de novo, não precisava ser necessariamente eu. Eu posso ir, inclusive, é um dos motivos do porquê eu estou fazendo esse vídeo, eu posso passar essa ideia adiante para uma pessoa que talvez também não saberia fazer. E agora, usando o IA e alguma das ferramentas certas, essa pessoa, o talento dela, a densidade de talento dela vai aumentar. Ela vai conseguir produzir mais, mesmo ainda não tendo aprendido 100% daquelas coisas. Por quê? Porque ela pode vir aqui como eu e fazer o seguinte, eu literalmente tirei a foto do que eu queria de um site que eu achei e falei, eu quero isso. E perguntei, você consegue criar um toggle como esse com o CSS? Mesmo escrito errado, ele entendeu e falou, sim, é possível criar um toggle semelhante da imagem usando HTML e CSS. Clicando aqui, olha só o que ele fez, exatamente o que eu queria. Então, beleza, é isso que eu quero. Tu consegue criar, se eu clicar agora aqui em cima em código, eu consigo ver exatamente o que ele fez, que não me interessava tanto porque eu já tinha na minha página. E aí que começa o processo. Beleza, agora que eu sei o que é, ele me explicou o que ele fez, beleza, eu quero só o código do Togo, mas nada. Aí ele fez aqui o código para mim, pode ver que está aqui o botãozinho do que eu queria, está aqui o código, show. Agora eu quero ele menor, porque eu não gostei, porque ele estava muito grande, muito parrudo. Queria ele menorzinho. Eu literalmente venho aqui dentro e digo, quero ele menor. 50% da altura, um comprimento mais ou menos isso. E ele foi fazendo, fez a versão atualizada e me explicou. Não quero esse fundo, de novo 80%. E assim por diante, olha como já foi mudando. Foi fazendo e fazendo e fazendo. Até que eventualmente chegou nessa parte aqui. Agora quero que você transforme isso em um script, porque eu vou colocar e carregar na minha página, que no caso era a página aqui dos planos dados, que antes ele só tinha o plano mensal, que era esses três aqui, e não parecia o plano anual. E eu queria este toggle para fazer este efeito aqui, que não só quando eu clicasse, ele trocasse aqui nesta parte as cores, e esse botãozinho aqui, e também atualizasse o preço de cada um, mais esse texto e por trás o link que vai para pagamento, para trocar o código para que fosse para o plano certo. Então eu queria fazer isso. E aí foi um processo. Eu fui mandando, eu quero que você faça tal coisa. Ele criou, eu falei dessa maneira não me serve, eu quero outra, e assim por diante, eu vou colar assim. E repara, é como se fosse uma pessoa muito inteligente do meu lado, que eu só passando algumas instruções do que eu quero, ele foi fazendo. E ainda eles acabaram de lançar um novo modelo do próprio Cloud, que deixou tudo isso ainda melhor e mais rápido. Então tudo que a gente já conseguia fazer e criar antes, agora é ainda melhor. Pô Bruno, mas e tu conseguiu fazer isso sozinho? E se, por exemplo, dá algum problema? O que você faz se você tem um programador do teu lado, que você fala, eu quero fazer isso. E ele começa a fazer as coisas e dá o problema. Como é que ele executa? A diferença é que talvez ele mesmo veja o problema e tente solucionar. A diferença é que eu vou colocar literalmente aqui o que eu quero. Eu falei, ó, está trocando, por exemplo, isso aqui. Literalmente, tira uma imagem e mando. Está assim. Está faltando isso aqui e isso aqui. Eu só vou instruindo ele até que eventualmente, ó, deu erro. Deu esse tipo de erro aqui e está carregando duas vezes. Corrige. Te vira magrão. Aqui um outro erro, por exemplo. Teve uma hora que ele quebrou totalmente o meu site. Eu falei, parece que funcionou, mas quebrou totalmente a minha página. Eu tirei uma foto e eu só mandei isso de informação para ele. E aí o Cloud pega. Legal que funcionou. Vou fazer uma versão revisada. E ele faz aqui. E agora eu tenho toda a versão que eu posso colocar, carregar na minha página e testar de novo. Então, a ideia é que assim, neste momento, eu fiz mais do que deveria, porque eu devo gastar meus tempos com outras coisas. Mas como eu ia fazer esse vídeo, eu decidi ver o quão longe eu conseguia levar para que outras pessoas pudessem pegar essa ideia. e eu já vou mostrar outro exemplo bem mais interessante do que eu fiz. E, inclusive, as pessoas do meu time poderem saber como é que eu fiz para também poderem replicar, para não ser só eu usando essas ferramentas. Então, foi isso que eu fiz. Fiz aqui. Aí, conforme foi dando certo, aqui um exemplo de um erro. Eu, literalmente, tirei uma foto de todos os erros que deu no console do navegador e falei, não carregou a cor verde. Está dando este erro. Talvez seja melhor ajustar o código. Te vira. Aí, de novo, ele me manda todo o código para eu ir atualizando, atualizando, atualizando. Pode ver quanto que ele foi fazendo. Eu continuei aqui, eu quero que isso aqui faça. Agora está assim, agora ficou assim. Corrige, assim por diante. Até que, eventualmente, ficou exatamente como eu queria. Onde eu clico aqui e ele troca o plano. Teve este outro script aqui e uma planilha completa de comissão de vendedores que eu já vou te mostrar que eu criei. Mas, antes de falar do que eu fiz aqui, o que é o principal que você entenda deste vídeo? É entender que, assim, você tem uma pessoa extremamente inteligente para te ajudar a pensar. Não só fale o que você quer, mas aprenda e pense como que eu me porto e que tipos de perguntas eu faço quando eu estou lidando com uma pessoa mais inteligente do que eu, que sabe mais do que eu. Porque esse é um problema com muitos empreendedores. Eles contratam pessoas júnior ou algo sempre abaixo deles, onde eles têm que ensinar tudo e não estão acostumados a trabalhar com pessoas. É assim, estou falando empreendedores iniciantes, né? Não estão acostumados a trabalhar com pessoas que entendem mais daquela área específica do que eles entendem. E quando você faz isso, que tipo de pergunta vale a pena fazer que, por exemplo, quando eu fiz ao longo desse caminho, eu falava, quero fazer isso. Eu imagino que o melhor caminho é assim, mas ao invés de simplesmente eu dizer que tem que ser assim, eu falava, antes de começar, me responda, você acha que é essa a melhor maneira? Tem alguma maneira melhor que você acredita que a gente deve fazer? Algum problema que você prevê que eu vou ter ao pensar ou executar desta maneira? E se eu quiser me aprofundar mais sobre o assunto, o que você me recomenda? Ler, estudar e ir atrás. Além disso, a ideia pode estar bem formatada, mas como é que eu tiro o máximo de eficiência e proveito dela com o menor custo, seja de energia ou tempo? Você tem alguma recomendação nesse sentido? Então, percebe que, ao invés de eu chutar e simplesmente dizer como deve ser feito, eu estou usando toda a inteligência embutida que esses modelos têm de milhões e milhões de parâmetros de treinamento para me ajudar a guiar por talvez um caminho melhor, que é o que aconteceu justamente aqui. Quando eu fui desenhar este sistema de remuneração para vendedores, por que que eu comecei? Eu comecei com uma ideia simples, falando, eu quero fazer um sistema para remuneração de vendedores. Eu tinha uma ideia básica de vou dar uma remuneração com base em uma performance individual. Show! Até aí, beleza! E se eu fosse só com base no que eu estava pensando, porque eu não tinha feito isso antes, eu estaria extremamente limitado. Então, ao invés de chutar, eu perguntei, o que mais você me recomenda? E uma das coisas que ele descobriu é que, descobriu, na verdade, me falou, era que um dos problemas é que se você só dá individual, você não incentiva a equipe. E se você ajusta a meta, que era um outro problema que eu não tinha me dado conta, conforme o mês, pode ser que, num mês, bata a média muito acima e aí distorce a meta da pessoa, deixando uma meta não agradável para o próximo mês, porque daí agora aumenta demais, que o que ele me recomendou a fazer, fazer uma média baseada nos últimos três meses. Então, eu só estou explicando algumas das coisas por trás do que eu falei antes. pense como se fosse uma pessoa muito inteligente e faça boas perguntas. Então, aqui, quero desenvolver. Como é que eu faço isso para depois fazer no Google Sheets? Primeiro, ele criou essa planilha aqui, que é uma planilha, na verdade, aqui nesse artefato que ele faz, para que eu pudesse brincar e mexer e testar. Feito isso, depois é que aqui, ao longo do caminho, a gente foi dizendo, agora eu quero transformar isto numa planilha de Google Sheets. Então, aqui tem um monte de conversa do que eu fui fazendo. Aqui ele começa a recomendar que eu falei, por exemplo, eu quero que a meta seja um aumento de acordo com a performance da pessoa. E aí, o Claude sugeriu. Então, faça de acordo com, por exemplo, um escalonamento da meta para que isso fique um pouco melhor. E ele consiga ver que conforme tanto da meta for atingido, ele vai subindo. Legal, gostei da ideia. Então, isso eu fui adicionando até que, eventualmente, eu cheguei aqui no final e pedi para ele fazer isto, um guia completo de comissões para vendedores. Ao invés de eu ter que escrever tudo, eu literalmente copiei, colei e falei, é isso aqui que nós definimos junto. Agora, eu preciso que você explique da melhor maneira possível para os meus vendedores como tudo isto funciona, porque eu não quero ter que escrever esse guia. E ele fez exatamente isso. Comissão base individual, aqui no desempenho escalonado, bônus de equipe, desempenho de como seria, de acordo com a equipe, qual o bônus adicional, um bônus de colaboração, exemplos, ajuste de metas, exemplo completo e conclusão. Tudo isso para depois eu vir aqui e colocar no meu Notion, que eu literalmente copiei e colei, gravei um vídeo explicando um pouco mais da planilha, mas todo o resto aqui eu coloquei para agora só ajustar. Então, ele não parou aí, ele fez todo o processo básico do que eu queria fazer, possíveis erros e armadilhas que eu ia cair e me ajustou a melhorar e mais. Ainda me ajudou a organizar toda essa planilha, que agora a gente está preenchendo e terminando de configurar, para colocar os vendedores, as configurações, dividir aqui por abas do que vem acontecendo, desde as vendas, histórico de métodos, desempenho e tudo mais, para que fique cada vez mais fácil. Isso aqui, que é algo que é extremamente complicado, se a gente for fazer que nem eu mostrei aqui com esse nível de comissão e todos os outros, calcular isso na mão, que é uma dor de cabeça, para que isso seja calculado todos os meses, assim, automaticamente. E como é que eu fiz? Nesse mesmo processo. Agora me ajude a criar. Ele me deu uma planilha básica e depois, conforme a necessidade, eu perguntava explicações. Se eu não sabia algo, eu ia lá e perguntava ou usava outras ferramentas, por exemplo, o Perplexity, e eu fui perguntar que algumas das funções que ele usou, porque eu gosto de aprender, qual que era a diferença entre VLOOKUP, XLOOKUP e IndexMatch, que é algo que, se você já mexeu com Excel ou outras planilhas, ele usa para procurar informações relacionadas que a gente precisa colocar em outros lugares. É um pouquinho mais complicado, mas era isso que eu queria saber, qual que era a diferença e qual o mais recomendado. E aqui nessa ferramenta, me disse exatamente a diferença de cada um deles, quais as vantagens, criou uma tabela comparativa, que por sinal, se você não está usando o Perplexity, você está perdendo, porque ele vai, visita todos os links, inclusive vídeos, e resume a resposta aqui. Continuei fazendo? Deu mais erros? Vim literalmente aqui e coloquei. Está aqui uma foto do que está acontecendo? Deu erro. Por favor, corrija. Eu estou no Google Sheets, linha 3, está aqui o que eu quero fazer? Está dando esse erro. Beleza, então vamos corrigir. E assim foi. Percebe o poder disso? Eu fiz assim alguns exemplos que ou não seria tão bom, ou eu teria que ter contratado alguém que demoraria muito mais para fazer isso, que eu pude, com a ajuda do Code, resolver quase que instantaneamente. Agora pense que isso fui eu sozinho para fazer esse vídeo. Pense todos dentro de uma empresa turbinados por IA. A diferença que isso pode fazer, onde o conhecimento em uma certa escala era X, agora pode ser X vezes 3, vezes 5, vezes 10, porque é como se ele tivesse um supervisor do lado dele, que fosse muito inteligente, que soubesse o que ele precisa e pudesse estar do lado dele para ajudar ele a executar tudo o que ele precisa. Esse é o poder de se usar IA dessa maneira. E como você viu, é simples, não precisa complicar. Literalmente vai lá e diz o que você quer, se deu erro, copia, cola uma foto, joga lá e fala, deu erro, conserte por favor e vai testando. Para quem gosta de aprender, é uma mão na roda. Eu até fiz alguns outros scripts relativamente bobos, mas que são bem práticos, do por exemplo, salvar as informações quando a pessoa fez opt-in no meu site, para que ela não precise digitar de novo o e-mail e o nome dela. Coisa simples, que eu teria que contratar alguém e eu já resolvi. E até foi neste mesmo processo que eu usei para criar a versão MVP do que é hoje a Aros, o nosso Sistema Operacional de Agentes Resolutivos, que é praticamente uma agência de marketing pronta para você usar para resolver o seu problema. Se você quiser ver essa história como eu fiz tudo isso, então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu conto em detalhes como eu fiz isso em apenas 77 minutos.